E penso que o tempo se vai Vai com ele e a era de paz Penso na paz que se vai Vou com ela e ela me traz Penso no corpo que jaz Jaz também a energia voraz Penso no amor que se esvai Vou com ele e ele me atrai Penso, repenso, dispenso Meus menos reais Deixar de ser feliz jamais Penso, repenso, dispenso Meus menos reais Deixar de ser feliz jamais Penso que o tempo se vai Vai com ele e a era de paz Penso na paz que se vai Vou com ela e ela me traz Penso no corpo que jaz Jaz também a energia voraz Penso no amor que se esvai Vou com ele e ele me atrai Penso, repenso, dispenso Meus menos reais Deixar de ser feliz jamais Penso, repenso, dispenso Meus menos reais Deixar de ser feliz jamais Penso, repenso, repenso 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 Penso, repenso, repenso, repenso Penso, repenso, repenso, repenso Penso, repenso, repenso, repenso Obrigado.